Música Ae galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui fazendo um vídeo diferente, pessoal, é um vídeo de unboxing, beleza? Eu comprei então a bendita placa de captura que vocês tanto pediram Teve gente que ficava comentando lá, porra Prat, você comprou uma placa de captura porque é chinelão já gravar com essa câmera aí Então, daí eu consegui juntar um dinheirinho aí, meu pai me ajudou também E eu comprei então a placa de captura pra vocês Eu vou abrir agora pra vocês aqui a placa Mas como a gente não é chinelão, a gente abre com estilete, não abre com faca, que nem esse pessoal abre aí na internet É no estilete, mesmo na década de 50 aqui Então vamos abrir Minha mãe que está gravando Eu aqui, abrindo isso aqui Falei, espero que esse estilete corte alguma coisa Parece que ele não está cortando Eu ocultei aqui os ars da minha casa, o meu endereço, né, pra não aparecer Só pra precaução É, está abrindo, eu acho Não sei nem o que esse daqui, acho que nem é pra nada Deixa eu ver a nota fiscal Eu comprei, pessoal, a placa nas americanas Uma GameCapture HD Estava em promoção lá Teve duas promoções na VR, na verdade A primeira estava a 600 e pouco, 630 reais, parece E eu pensei que não ia descer mais, né, eu estava em 130 reais, parece que podia pagar em até 12 vezes Ou 5% de desconto, daí eu teria que pagar em boleto, poderia ficar mais 600 e pouco Aí eu fiquei meio assim, né, de comprar O pai conseguiu esperar mais alguns dias, porque podia ser que desse uma descida ainda, né O preço e deu, eu paguei 570 com 5% de desconto Olha essa caixa bonita que é Pode falar agora uma coisa, né, o que você achou da caixa? Ah, legal, bem bonita mesmo Então vamos abrir aqui a caixa Essa placa aqui, pessoal, é da Avermedia, beleza, GameCapture HD Ela grava vídeos de PS3, né, Xbox 360, Nintendo Wii também Só que como eu só tenho o Playstation 3, eu só vou gravar no Playstation 3, obviamente Agora deixa eu ver como é que abre aqui essa caixa Eu não quero estragar ela, porque eu achei ela muito bonita Guardar de recordação Tem aqui um negocinho, pena que eu não tenho unha, né, velho É como é difícil de tirar Porra No menos uns estalos aí de abrir com canivete, mas vai estragar o negócio Para de dar estalo, mano Pera aí, vamos tentar abrir aqui pra mim, então Eu sou muito burro mesmo, tá louco Tomar no cu Pera aí Pronto A canivete da década de 50 tá funcionando Tá, vamos abrir aqui Vamos ver se tá tudo certo os cabinhos Ó, abriu aqui Olha que loucura, vem tudo bem lacradinho O tipo de envio eu pedi pelo pack, pessoal Daí aquele pack é um envio um pouco mais demorado Tinha comprado já fazia uma semana de pouco, eu acho Vamos lá então Nossa, tô na caixa até Ó, aqui tem o manual Esse manual aqui depois eu vou dar uma lida Acho que deve estar em inglês Não tem problema porque eu sou bilingue Deixa eu ver Deixa eu ver, não é só isso nos negócios Que eu já sei Agora tem um pedreiro desgraçado fazendo barulho Né? Filho da mãe Logo no unboxing do negócio Aqui tem os cabos, pessoal Pra eu botar no Na placa Aí eu não entendo muito bem esses cabos Depois eu vou ver um vídeo na internet Pra aprender a mexer Aqui tem acho que um adaptador também Ou um carregador, não sei Aqui tem um negocinho Mas o que interessa é que a placa aqui, né? Vamos tirar aqui com todo o cuidado Aqui tá a placa Parece que eles 20 carros 7 pequenos Né mãe? Não acha? Não, não Então pessoal, a placa aqui Ela é bem legal, olha só Tem um monte de cabos que tem que pôr atrás Que poder ligar no Play na TV O único problema dela é que ela não é HDMI Então eu não entendo Aqui na capa diz que ela grava até 1080 Diz que grava até 1080p Só que eu não sei se grava em 1080p Eu vi pessoas falando que ela grava bem em 720p E qualidade de 1080p é muito ruim Então eu vou gravar em 720p E o outro problema dela também É que ela não grava o áudio, pessoal Então eu vou precisar de algum De algum reprodutor de áudio lá Que grave o meu áudio, perdão Daí eu vou ter que gravar acho que com o PC Quando eu for gravar no Play Beleza? Deixa eu tirar aqui esse papel aqui de cima Mas é uma placa muito boa, né? Tava com custo-benefício bom agora Então eu não deixei passar e comprei ela É tudo bem bonitinho aqui Mas o logo da Vermídia aqui de novo Então eu acho que é isso aí, pessoal Tá aqui a placa Vou trazer vídeos de jogos aí de Play Trans Até tenho uma ideia de alguns jogos que eu queria trazer pro canal Mas a opinião de vocês é sempre bem-vinda Beleza? Então, comentem aí no vídeo Que jogos vocês querem que eu faça Vídeo que daí Eu vejo que mais for voltado eu faço vídeos, beleza? Então é isso aí, pessoal Valeu, então Um abraço Não se esqueça de deixar o like favorito aqui embaixo, beleza? Que ajuda muito na divulgação do canal E ajuda a mostrar mais aí pra mais pessoas o meu trabalho com vocês Então é isso aí Valeu, falou Um abraço Até mais pra Trecarga Fui!